Tiago Jonathan O quadro meu é esse Tá todo mundo convidado pra falar o Tiago Tiago Jonathan, ouviu o Rume 3 Vai, 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 TJ Chamei a Gabriela Chamei a Luana Chamei a Débora Chamei a Fabiana Chamei a Daniela Chamei a Graziella Chamei a Brenda Carol e Rafaela Chamei Samina Top Tá tudo preparado Piscina aquecida O uísque liberado O zoom tá calibrado Pra ninguém ficar parado Você tá convidado Pra farra do Tiago Botei a mulherada Pra rebolar a mulherada Vai, vai, rebola a mulherada Vai, vai, rebola a mulherada Rebola, rebola Botei a mulherada Pra descer até o chão Mulherada Desce, 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 desce mulherada Desce, desce Embotei a mulherada Pra rebolar a mulherada Rebola, rebola Rebola a mulherada Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola a mulherada Rebola, rebola a mulherada Famina Top Piscina aquecida O uísque rolando E no paredão Tiago e Jonathan Tão vivo Venho pra farra do Tiago Chamei a Gabriela Chamei a Luana Chamei a Débora Chamei a Fabiana Chamei sua mina Top Tá tudo preparado Piscina aquecida O uísque liberado O som tá calibrado Pra ninguém ficar parado Você tá convidado Pra farra do Tiago Botei a mulherada Pra rebolar a mulherada Rebola, rebola Rebola a mulherada Vai! Rebola a mulherada Botei a mulherada Pra descer até o chão Mulherada Desce, desce, desce mulherada Desce, desce, desce mulherada Desce, desce Botei a mulherada Pra rebolar a mulherada Rebola, rebola a mulherada Rebola, rebola a mulherada Rebola, rebola a mulherada Botei a mulherada Pra descer até o chão Mulherada Desce, desce, desce mulherada Desce, desce, desce mulherada Desce, desce Música